TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, o programa Venda Mais está aqui em Puyuna mais uma vez, numa loja tão bacana, uma loja especializada para você presentear a pessoa que você ama. Vai ter um casamento, é uma aniversária, é uma festa, é um chá de bebê, é uma despedida de solteiro. Sabe onde você vai comprar o presente? Loja 1,90 da Beth. Eu estou com a Beth e a gente vai conversar mais. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Bem-vinda à TV Grava. Obrigado. Beth, conta para a gente um pouquinho quanto tempo que você está aqui, como que começou a loja? Então, eu estou aqui fazem um ano e meio, mais ou menos, mas eu tinha loja aqui do lado, né? Que há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos atendendo em Puyuna e região? Sim, atendendo em Puyuna e região. O pessoal precisa te comprar um presente. Onde que vai? Na loja da Beth. Beth, passa para a gente o endereço e o telefone. Aqui é Rua Prefeito João Batista Filho, 111 Centro, no prédio do Antigo Banco do Brasil. Telefone? 3732 2077. Tem WhatsApp? Sim, 99877 7743. Está aí, gente. 1,90 da Beth em Puyuna. Atendendo em Puyuna e toda a região. Pensou em presente? Loja 1,90 da Beth. Vem para cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.